Todos esperam muito do artilheiro Neomar. O N11 é o artilheiro da Série B e vai levando o Ituano à Série A com uma campanha histórica. Até o presente momento são 28 partidas, 16 vitórias e apenas 2 derrotas com 10 empates. O time está a 11 pontos do segundo colocado, o CSA. E na briga para sair do G4, só 16 do Grêmio Novo Horizontino. O lado triste é que a Chapecoense do nosso querido Perebinha está na 19ª posição. Venceram no último jogo e ainda tem sim uma esperança de permanecer na Série B. Bora que o episódio de hoje, o garoto que tem 15 gols, artilheiro disparado, quer chegar aos 20. Será que chegamos? 29ª rodada, hoje tem Bahia jogando no Noveli Júnior, fora de casa encarando o operário Ferroviário. De volta em casa, Guarani, e temos o confronto com o nosso parceiro Perebinha na 32ª rodada. Jogo lá na Arena Condá, o estádio da Chape. Ainda temos Grêmio, temos o Sport, temos a Ponte Preta e hoje sim, mano, a gente fecha essa Série B. Salve, rapaziada! Chega metralhando esse botão do like. Vocês estão, né, mano? Vocês estão naquele esquema. É por isso que tem vídeo todo dia da nossa série com o N11. Encarando o Bahia agora e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram, mano, várias enquetes. Inclusive, a que decidiu a permanência dele aqui foram vocês que votaram lá no meu Insta. E curte o Futebol Mobile, tá ligado, né? Curte lá também o Geração Gamer 2, o nosso canal nesse esquema, com link na descrição. Autoriza o árbitro, tem bola? Tem sim, senhor. Rolando no Norveli Júnior. Já já temos que trocar o nosso par de chuteiras. Até o momento a gente segue com a do último episódio, que, mano, de certa forma foi muito boa, né? A gente meteu cinco gols. Tem o Ituano, o N11 pediu a frente e já vai dominando o garoto. Deu aquela freada pra ir, ah, mano, achar o espaço maroto. Bola no nosso 29, é o Xigor, se eu não me engano. Vamos lá, vamos lá, vamos. No N11, é pra bater de primeira na área, roladinha marota. O zagueirão tava em cima do 24 do Atlético. Mais uma jogada centralizada, a N11 vai correr pra área, vamos pedir. Manda por cima, vai, sobe, garoto! Zagueirão salvou! E vai ter escanteio, a gente já puxa a marcação aqui pra trás. Quando ela vier, a gente corre, N11, subiu, livre! Milagre do goleiro do Bahia! Esse esquema, essa movimentação na grande área, moleque! A gente aparece com grandes chances sempre. Já puxa a marcação, vai, garoto, vai, garoto! Chegou, livre, testou de novo! Dessa vez mandamos por cima. Tem bola? Tem! Então manda, então manda que eu tô sozinho, irmão! Tô sozinho, irmão! Vai no esquema. Marcação tá vindo, N11. Ixi, ah, cara, eu puxei errado, velho! Eu era pra frente e não pro lado. É, Tuberola entrou, agora saiu na cara do goleiro. Zagueirão, mano! De carrinho salvou os caras. Vai acabando o jogo, tem escanteio pro Bahia, já nos acréscimos. Vamos aqui pra ajudar a defesa. Bola segunda, trave, tirou a zaga. O Copete tá com ela. Vai, mano, vai, 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 N11. Corre ali, vamos tirar no carrinho. Para a jogada. Para a jogada. Deixa os caras cruzarem, não. Vai tomar mais um cartão aí na Série B. O rei dos amarelos, N11. Volta, volta, volta. Já estourou o tempo, mas o Juizão vai deixar essa cobrança. E ela vem na primeira trave. Não! Veio na segunda. Defesa tirou estranho ali demais, mas fim de papo. Melhor que a derrota, né? Um pontinho somado. 59 pontos a 12 agora do CSA. E se eu não me engano, a gente tá fora da próxima partida. E a Chape perdeu, hein, cara? O Perebinha ali. Ah, Série B, Pereba. Série C daqui a pouco, hein? Aí o pai curte, hein? Acabamos de adquirir habilidade de especialista em pênaltis. Então, automaticamente, somos o cobrador oficial em todos os times que a gente for jogar aí no futuro. E no Atlético agora também. Realmente, né? A gente tá suspenso aí pra esse jogo contra o Operário. Temos várias outras grandes habilidades especiais aqui pra gente treinar. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. No momento, cabeçada é a melhor, né? Pra gente já... E ele já é bom de cabeça. Imagina se tiver essa habilidade. Então, bora lá que é a nossa terceira. 67 dias pra adquirir ela. Aproveitar que a gente não vai pra partida. Vamos ir no cabeleireiro. E tá aí, mano. Ó, deixamos o cabelo crescer um pouquinho pra trás. Raspamos só do lado. E colocamos esse loiro mesmo. E o tempo vai passando e ele vai crescendo, né? 1,80m. Agora já tá medindo 1,81m. Vamos utilizar a manga longa. A gente nunca jogou assim. Já chuteráça pro episódio de hoje, véi. Vamos tirar essa da Nike. E vamos dar uma chance agora pras da Adidas. E se liga nessa, moleque. Ó, estilo botinha. Predador Red. Azul com detalhe. É branca, né? Com detalhezinha azul. E o time bateu o Operário. 30ª rodada. 4x2. Fora de casa. Mais líder do que nunca. E a Chape empatou seu jogo. Mesmo assim, foi pra lanterna. E a parada é no Noveli Júnior contra o time do Guarani. Olha como ficou o nosso penteado. Achei maneiro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E a chuteira também. Só vem, mano. Bola lançada. A N11 na parada. Vai pra lá que eu vou pra cá. É o esquema. É o pique do moleque doido. Achou espaço. Cruzou na cabeça. Ele defendeu. Esse goleiro é ninja. Bola lançada pro N11. Bate de primeira. Ela passa por cima do gol. A canhotinha não tá afiada hoje. Vai ter mais uma bola. Vai, vai, vai. N11 corre até a linha de fundo. Vamos chegar. Opa! Para aí. Parou, parou. É escanteio. Ele não quis dar falta. Mas tá melhor que nada. Não é bola curta aí não, né, velho. Matou o nosso cruzamento. Para, velho. Pra que fizeram isso? A sobra era boa. N11 pega ali. Já deu tempo de acréscimo. Vamos na passada. Pediu a frente. Pelo amor de Deus. Que bola foi essa? Fim de papo. Outro 0x0. E, cara, simplesmente a gente tá fora desse duelo contra o Perebinha. O Chapecoense venceu aí o último jogo. Mas segue na lanterna. Tudo embolado ali, ó. Do vigésimo, que é o lanterna, até o décimo quarto. A diferença são de três pontos. E, sendo sincero, a gente já tá de boa. Pô, eu tô torcendo é pra Chape. Mas deu empate, né. Pelo menos eles alcançam um pontinho ali. O Perebinha ainda segue lutando com o time deles. Só bora encarar o Grêmio, hein. Bola rolando também no Novelis Júnior. Jogadinha ali de linha de fundo. N11 tá pedindo na área. Tocou pro meio. Vai pintar, pintou. É do Ituano. 1x0, Gabriel Barros. A assistência do N11. Olha o esquema, moleque. Chegamos pedindo, já tocando. Ela contou com um desvio ali no zagueiro. Talvez eles nem vão nos dar assistência. E o Grêmio vem pra empatar o jogo. Olha o Campas, limpou pra lá, limpou pra cá. O nosso goleiro não deixa lá passar. N11 veio buscar. Já aciona ali no meio campo. E o time desce. N11 disparando o pé de lançamento. É pra sair na cara do goleiro. Vamos, N11. Vamos, 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 goleiro. Vamos, goleiro. Oh, penalti. Não. Ele não deu. Caraca, velho. Eu queria limpar o goleiro. O maluco foi no nosso... Eu acho que tocou, velho. Mas deixem aí nos comentários se vocês acham que foi pênalti. Ou de repente o goleiro realmente não fez. Dispara. Vai, vai, vai. Opa, tô impedido. Tô impedido. Agora não tô, não. Botar pra correr de novo. Nas costas do Diogo Barbosa. Olha o N11. Chegou. Tomou. Outra jogada. Aparece time. N11 pede. Lucas Leiva tá marcado. Ui. Vai aonde, Lucas? Vai aonde, Lucas? Entortou mais um. Caiu. Pênalti. Pênalti. Ele deu impedimento. Ele deu... Foi pênalti, cara. Ali no lance com o Jeromel. Eu não toquei. Eu fui pra dar o corte. Caraca, moleque. Seria o nosso primeiro pênalti aí da carreira. Recupera o Ituano. N11. Tá na boa. Rola pro pai. Rolou. Olhou. Canhota direita nela. Vai, 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 vai. O zagueiro salva. E fim de jogo. Com esse 1x0, os jogadores comemoram. É porque sim, papai. A gente já está garantindo matematicamente na Série A do ano que vem. Olha o N11 aí comemorando muito com os jogadores. Boa, mano. Boa demais. Já garantindo o acesso agora. É o título que já pode vir nas duas próximas rodadas. Bora que bora. Jogando no Recife. Ilha do Retiro. Esporte versus Ituano. O tapa ali. Neto Berola pediu o N11. Lançou. Lançamos forçando demais. Vamos ganhar essa no carrinho. Tomou na bola. Fez o gol. O juiz tá parando a jogada. Tá de sacanagem, meu juizão. Olha o lance. Olha o lance. Cara, não pegou, velho. A gente tava caído. Ele chutou na nossa perna. O juiz deu falta. Tem bola. Vamos chegar. Pediu cruzamento. Vai, vai, vai. Garoto. Gol. Gol. Doito ano. N11. No passe do Neto Berola ali pra trás. O cruzamento vem perfeito. A casquinha ajudou demais pra bola sobrar livre pro garoto. Neto Berola. N11. Já viu na beirada. Vai um, dois. Ah, vai, vai, vai. Com gol aberto. Outro gol anulado dele na partida. Isso realmente foi, né? A gente tava impedido. Vai, meu garoto. Passa aí. Tem bola ali. N11 carrega. Traz, traz, traz. Agora pancada com a perna direita. Não é boa. E fim de papo. Os jogadores comemoram de novo. Porque sim, moleque. Estamos matematicamente garantidos com o título da Série B. Conseguimos o acesso a um jogo atrás. Agora o título com gol do N11. Vitória na Ilha do Retiro. Deixa o esporte em maus lençóis. E a gente com o título da Série B. Aí o N11 abraçando o nosso goleiro. Comemorando muito. O goleirão pegou todas, né? A defesa menos vazada aí da Série B. Mas na Série A não vai ser a Samamata. E eles levantam o título. A taça ali é da Série A. Mas a gente sabe muito bem, né? Campeões da segunda divisão. Boa time. Será que o N11 vai pegar a taça? E cara, tem mais outra taça. Agora é da Champions League da Rásia. Para os caras baterem foto. Mano, que doideira. Duas taças ali e nenhuma certa. N11 segura. E a do brasileiro. Sai da frente, cara. Está atrapalhando eu sair na foto. O caneco é nosso, irmão. O título é nosso, irmão. Faltam ainda quatro rodadas para o fim. A Chape bateu. Criciúma 3x1. E saíram da zona da lanterna, né? Jogaram o Bahia. 38 pontos. Tem tudo ainda para sair. A gente já é campeão. O time está lá e tal. Mas temos que buscar artilharia, né? 34 jogos, 19 gols, 4 assistências. Só vai Ituano versus Ponte Preta. Mais um jogo para quem sabe a gente garantir artilharia isolada. E o time já ficar de boaça aí para o fim, né? E para a próxima temporada. Viemos buscar jogada que o time não quer jogar. Parece que o título ali ninguém mais quer correr, véi. Só o N11 que busca artilharia. E estamos passando igual uma flecha. Ele pediu, ele recebeu posição irregular. Já corre de novo, moleque. Pediu essa, dominou. Rente a linha de fundo. Ui, vai para onde, playboy? Toma mais um que é de graça. Opa, derrubada ali. Outra bola. A N11 pede na área. Mandou por fora. Um voleio nela. Vai brigar de novo. Fizemos uma falta ali. Tem um tapa. A N11 está sozinho. Nossa, muito sozinho. Muito sozinho. Toca, irmão. Toca, irmão. Vai, N11. Vai, N11. É gol do Ituango. N11. Balança a rede pela décima sétima vez na Série B. Vai lá, moleque. Essa aí, mano. A gente não poderia errar, né? Está todo mundo aí assistindo de longe. A arquibancada está distante. Bola rolando no estádio do Brusque. Vamos ganhar dos caras. Está finalíssima aí da Série B. N11 escapa ali do impedimento. Pediu bola. Distribui. Vamos, 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 irmão. Era Nimi de novo. Ele corre para a área. O cruzamento é top. Ele perdeu. Meu Deus. Perdemos, né? Boa, moleque. Solta essa aí na direita. Vamos correr para a grande área. Cruzamento. Ah, ele travou. E é gol, hein? É gol do time do Brusque. Eles fazem um a zero que eu falei, né? O time já é campeão. Os caras não marcam direito. E o Brusque veio tabelando. Nossa, o goleiro quase pegou. Vai, 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 mano. Lança essa. N11 corre para a área. Pede o cruzamento. No capricho, vem. No capricho, irmão. No capricho, irmão. Bateu rede. Empata. Vamos lá. Vamos virar esse jogo. Aí o N11. Neto Berola entrou em campo, hein? Tem bola para ele. Os dois se procuram no gramado. Vai de tabela. Rola, irmão. Fominha. Ô, Fominha. Eu estava sozinho. E olha que o N11 também é Fominha. Só mais uma. Só mais uma. A gente quer fazer mais um gol nesse brasileiro. Bola sobrou ele. Manda. E o goleiro dá para escanteio. Vai lá, N11. Atrai a marcação aqui. Vamos no esqueminha. No esqueminha. A N11 subiu livre. Mandou longe. Outra chance. É agora. É agora ou nunca. Neto Berola. Cruzamento. Passou por todo mundo. Eu não acredito. Última rodada da Série B. A gente ficou fora do penúltimo jogo, que era contra o Vila Nova. E o time venceu, né? Segue junto. Vamos lá, N11. É para brigar na artilharia. Por enquanto, a gente pode estar ficando sem ela. Porque ele hoje, mano, só fez dois gols até agora. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Tenta limpar a jogada. Distribuiu. Vai. Corre na linha de fundo. Recebeu. Vai, vai de novo. Olha para a área. O tapa. Rede. Assistência. É do Ituano. 1x0. Gabriel Barros. Vai, 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 vai. Vamos, cara. Aqui é a última chance. É a última chance do primeiro tempo. Bola para o N11. Linha de fundo. Rolou. Vai mais um, mano. Faz um gol, pelo amor de Deus. Seguimos no ataque. A gente quer terminar a Série B com uma super vitória. Ou pelo menos uma boa vitória com um gol do N11. Já deu assistência. Vai mais uma, cara. Mascarado está ali. Tocou. N11. Tabela. Recebe. Vai, vai, vai. Ah, o pé do cara, velho. O pé do cara. Ele levantou de propósito para não deixar a gente chegar na bola. Mais uma. Recebe N11. Vamos para o fight, cara. E nossa, que isso. Olha o gol. Lassou. Que gol. Lassou. Que gol. Lassou. Que gol. Lassou. N11. N11. Encarou a marcação. Chamou para dançar. Limpou na boa. E bateu com a perna ruim. Que nesse momento foi linda de Marraes. Por outro ângulo. Esse golaço merece. Para coroar a nossa atuação e do time também. Na Série B. Que lance do N11. Tem bola enfiada. A defesa do CSA deu espaço. O goleiro foi para sair. Eu ia mandar de cobertura, mas ele saiu pouco. Mascarado. Dá o lançamento. Bola sobra. Ih. Sobrou no pé do cara. Vem goleiro. Vem goleiro. Toma de cobertura. Ah. Para, véi. A gente fez tudo certo, mas o chute foi para fora. E acaba a temporada. A Série B se encerra agora. N11. Marcou o último gol do time. Do campeão. Já há cinco rodadas. E agora a pergunta é que não quer nos calar. Aliás, são duas. A Chapecoense permaneceu na Série B ou caiu para C? Vamos ver. Empatou com o CRB. E com esse empate, eles ficaram na lanterna. Olha, tinha tudo para sair, moleque. E agora a outra é saber se o N11 foi artilheiro. Mas se liga quem subiu. Ituano, Cruzeiro, Vasco da Gama. E o Grêmio, Novo Horizontino, aí na reta final. Grêmio está fora, hein? Está na Série B de novo, junto com o Bahia. Aliás, o Bahia não. Bahia caiu para a Série C. E a seleção aí dessa temporada, hein? Brasileirão Série B, N11 e Elkson no ataque. E tem mais dois jogadores do nosso time. O Igor Henrique e o Caio. E o prêmio de melhor do mundo vai para Lionel Messi. O The Best é dele, mas se liga que um dia será nosso. E agora? Ele disparou. Segura o N11. 18 gols. Artilheiraço, aço, aço da Série B. Marloni, o Caprini e o Alexandre terminaram aí com 13 gols. A gente abriu 5, então, do segundo colocado. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio, essa comemoração vai ser ainda mais. Porque a gente vai começar a segunda temporada. E aí E aí E aí